Havia um sentimento criado e alimentado entre nós de que todos eles eram o grupo de trabalho. Um poderiam ter mais dias de filmagem, outros menos. Mas os aquecimentos, as brincadeiras, os jogos eram sempre feitos com essas 21 crianças finais. Depois havia um outro grupo, acho que eram 60 ou 70 crianças que faziam um time de apoio. Trabalhar com os meninos era muito rico. Ela estava a noite inteira dançando. O exercício de interpretar é muito legal. Pensa em meio que é acordar todo dia de cabelo vermelho, depilado, unha comprida. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo. Então no filme aquilo foi um impacto muito grande pra mim. Eu me lembro de que o filme foi um filme muito profundo em que o filme foi impactado. Eu pensei que era o melhor filme, um dos melhores filme que eu já vi. O que eu achei incrível que eu achei muito afetante. E havia uma performance de shots, que era outra coisa. Era tão movente e assustante e restante. O Fernando era embatido, com aquela carinha que ele tinha, com aquela tristeza congênita. Ele, de alguma forma, possuía dentro dele uma alma, uma alma ferida. Não havia ator que fosse capaz de propor isso. Segundo a versão da polícia, ele e um amigo foram vistos assaltando uma pessoa que passava por aqui. Não sei, não sei se eu não soube aproveitar. Tudo que acontecia era o pichote. No mundo do crime, assim, você não sai, assim, com muita facilidade, né? O sistema falou, mãe, matar meu irmão. Quando ele falou assim, eu desmaiei. Eu pedi pra várias entrevistas que eu dei que me tirasse esse dilema de pichote, que seria muito marcante.